Salve, salve família, salve quadrilha, salve, salve matilha, tamo junto. Raquel, deixa eu te perguntar um negócio. Qual foi o maior dilema da sua vida em relação ao seu nome? Queria saber assim, de verdade mesmo. Teve muito apelido? Teve muita zoeira ou sempre foi normal? Sempre você foi essa lady, princesa que você sempre foi? Porque o meu apelido é Johnny Keene, porque eu sou um gordo feio. Porém. Porém. Acabou, acabou. Mas Xerazade não é estranho, ele deve ser inspirado nas Mil e Uma Noites. É o nome da heroína das Mil e Uma Noites, né? Na verdade, meu nome, meu primeiro nome é Raquel, meu segundo nome é Xerazade. Na verdade, é quase uma faixa de Gaza, né? Você tem um nome persa e um nome judeu, né? É. Quase uma faixa de Gaza. Ah, eu não tinha pensado nisso, mas é. Que é, na verdade, assim, era uma disputa entre minha avó paterna e avó materna. Tá. A materna queria Raquel pela atriz Rachel Welsh. Tá. E a paterna queria Xerazade por causa da princesa das Mil e Uma Noites, né? É por causa dela mesmo. Por causa dela mesmo. Meu pai não queria desagradar nenhuma nem outra, juntou os dois nomes. O meu nome é Xerazade, eu descobri agora na fazenda que não se pronuncia Xerazade, porque eu conheci o Chayam, que ele é persa, e meu nome é persa. E ele falou, não, o seu nome não se pronuncia Xerazade. Por que vocês falam Xerazade? Não é Xerazade, é Charzade. Charzade. Sondear. Pois é, mas aqui no Brasil chama-se Xerazade, né? Charzade. É, Charzade. Vai ser mais bonito ainda. Charzade, eu preferiria, né? Mas aí tu vai ter que explicar pro cara como escreve. Já tem que explicar, né? Já tem que explicar, né? Já é complicado o Xerazade. Depois mudar essa ordem, já tô perto do fim, então fica Xerazade mesmo. Mas... Eu achava que era Raquel da Silva Xerazade. Não, é Raquel Xerazade Barbosa. Inclusive porque eu sou parente do ministro Barbosa. Mentira. Não sou. Gostaria de ser. Não sou. Joaquim, um beijo. Tá. Não sou. Mentira. É porque eu gosto de me vangloriar. Não. Eu não tenho nenhum parente famoso, gente. Eu que sou a famosa. Sou a famosa da família. Então, Xerazade me causou muito, muito constrangimento quando eu era criança. Não, assim, porque ninguém sabia pronunciar. E eu era muito tímida. Muito, muito, muito. Porque eu não falava na sala de aula. Então, na hora da chamada, toda vez que iam chamar meu nome, o professor engasgava no meu nome. Fazia assim, Raquel Xerazade Barbosa. Como esse é o nome mesmo, minha filha? Então, todo mundo caia na gargalhada. Então, todo... Eu vejo até hoje os meninos apontando assim, sabe? Criança é maldosa, né? É o quê? Cacá, cacá, cacá. Então, eu era ali, além de alvo de gargalhada, eu era alvo. As pessoas me notavam. Eu não queria que ninguém me notasse. De forma alguma, nem positiva, nem negativa. Eu queria ser... Ser moita. Eu queria ser um fantasma ali. Porque eu era muito tímida. Então, sim. Eu me constrangi durante muito tempo por causa dessa coisa das pessoas não saberem dizer. Não pelo nome em si, porque eu sempre soube que era o nome de uma princesa. Que minha avó sempre dizia, ah, princesa, princesa. Então, poxa, o nome de uma princesa é uma coisa legal. E depois que eu li As Mil e Uma Noites, eu tinha 16 anos, 15 para 16, quando eu li As Mil e Uma Noites, eu achei ela um barato, sabe? A feminista do Oriente Médio, sabe? Uma mulher heroína. Uma mulher empática, sabe? Que salvou outras mulheres através da inteligência, contando histórias e se sacrificou, né? Para que o rei misógino parasse de matar as mulheres do reino, né? Então, assim, achei o máximo. Super me identifiquei com ela. A mulher que não se cala. A mulher que se bate contra as injustiças. Uma criança não quer saber disso. Criança não quer saber disso. Não quer saber disso. Nem sabiam, né? Tadinhos. Tudo pequenininho. Ninguém sabia o que era isso. Só eu sabia que era o nome de princesa, mas ninguém perguntava o que era para mim. Então, restava a mim, né? Procurar um buraco para me enterrar que não tinha, né?